Olha, a música é do compositor, é dele. Quando ele faz, é dele. E pra uma pessoa cantar uma música minha, do Luizinho, gravar, né? Tem que ter nossa autorização, não pode. Eu sou ator de cinema, teatro, televisão, já tenho 52 anos de televisão. Quando eu quis fazer uma peça, Não Verás País Nenhum, eu falei com o dono da peça, com o diretor da peça, quem escreveu a peça, eu tava com o nome dele agora e escrevi. Não Verás País, Loyola Brandão. Pra mim, assinar essa peça, fazer a peça, eu tive que pedir autorização ao compositor, o dono da peça, o escritor. Ninguém pode gravar, nada de ninguém. Tá aí um bocado de cara aí, pagando 300 mil, 400, porque gravou coisa que não podia gravar. Luizinho, é crime ou não é gravar música dos outros? Não é? Olha na internet que você vê. Dá cadeia, dá processo, dá tudo. Ninguém, ninguém pode gravar. É isso daí. Se você dá suas músicas pra qualquer um cantar, tudo bem, eu não dou a minha, nem autorizo. Autorizo os povos. Mas tu tá entrevistando tu mesmo ou é eu? Hein? Tu tá entrevistando tu ou é eu? Não, eu tô dizendo pra você. Porque cada pessoa... Que a gente tava discutindo. Não, eu vou perguntar uma coisa. Quando tu começou a falar, o Arlindo é que cantou, é que é cantor, a compositor é aí. O que acontece? Cada um tem a sua mania de falar. Não, mas eu tô falando do geral. Eu jamais vou pegar uma música do Luizinho de Brega. Cadê? Não, senhor. Eu que faço as minhas próprias. O Brega, o Trio, o Trio, o Trio, o Trio. Porque tem música como é. Tchau.